Gente, vamos lá fazer uma conta simples aqui de uma questão que caiu na FUVEST no ano passado, tá? Paulinho tem R$50,00. Então, quantos reais tem Paulinho? Alternativa A, R$50,00. Alternativa B, R$15,00. C, R$1.529.774,00. Ou D, nenhum real. Vamos lá que tem algumas pegadinhas aqui. Eu vou chamar de X eu, tá? Então, eu sou o X aí da questão. Y é o quê? É o R$50,00, tá? O valor que tem hoje, que Paulinho tem hoje é R$50,00, tá? Eu sou o Paulinho nesse caso. Então, X mais Y é igual a Z. Z é o quê? É o valor final que a gente quer achar quantos reais tem esse tal de Paulinho, que aqui sou eu. X mais Y é quanto? R$50,00, tá lá em cima. É igual a Z, que é o nosso valor final. Vou jogar o R$50,00 para o outro lado. Vai ficar como? X é igual a Z vezes, né? Quando você joga para o outro lado, fica vezes, raiz quadrada de 50, que é a fórmula aí matemática, né? Vou jogar de volta o raiz quadrada lá para o outro lado. Vai ficar como? X dividido por 50 elevado a 15. Não me perguntem por quê. Que é igual a Z vezes 0, né? Porque tirou o 50 de lá, ficou 0. Então, X dividido por 50 elevado a 15 é igual a, tudo vezes 0 é 0. Ou seja, 0 é igual a 0. Então, Paulinho não tem nenhum real.